Perdi a parte central da visão após a vitrectomia. O que pode estar acontecendo? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja novamente bem-vindo ao canal Retina e Vitre, que é um canal extremamente completo sobre retina do YouTube. Aproveite para já inscrever-se no canal, deixar o like e ativar o sininho, para que não apenas você possa receber as nossas notificações, mas também este vídeo possa chegar à maior quantidade de pessoas possível. E novamente hoje, então, nós vamos discutir sobre uma pergunta muito interessante feita por um espectador. Inclusive, eu vou ler esta pergunta aqui para vocês. É um paciente de Belém do Pará. Ele relata o seguinte. Tive um descolamento de retina há um ano e meio atrás. Coloquei óleo de silicone e depois de seis meses, após ter tirado o óleo, tive catarata. Coloquei lente intraocular. Então, depois de tudo isso, eu fiquei com um leve turvamento na área central da visão, que me dificulta enxergar apenas no periférico. O que pode ter acontecido? Por que não vejo nitidamente o ponto central? Esta pergunta é muito interessante e, na verdade, não tem como eu responder aqui o que exatamente este paciente tem. Afinal de contas, para saber mais sobre o caso dele, eu precisaria examiná-lo. Mas este tema é extremamente interessante, porque existem uma série de alterações que podem, sim, prejudicar a visão central do paciente. E não necessariamente apenas após uma vitrectomia, mas existem várias doenças que podem causar esta situação. Lembrando, então, de forma bastante genérica, as doenças como a degeneração macular relacionada à idade, que não tem relação com a vitrectomia, deixam, sim, uma mancha na parte central da visão. Pacientes que estão com serosa central, que é uma doença relacionada ao estresse, também podem ter uma mancha na parte central da visão. E alterações como o buraco macular e a membrana epirretiniana, apenas para dar alguns exemplos, podem prejudicar bastante a visão central do paciente. Aqui no caso, então, é importante nós destacarmos que alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm miopias mais altas, podem ter associado ao descolamento de retina a presença de um buraco macular. O buraco macular é uma doença sobre a qual eu já expliquei, que você pode ver os nossos vídeos aqui no canal, mas realmente é um buraco, é uma falha na parte central da retina, na mácula. E os pacientes que têm buraco macular realmente apresentam uma mancha, uma falha no centro da visão. Não estou dizendo aqui que ele tem isto, mas é sim uma possibilidade. Uma outra possibilidade em pós-operatórios e em doenças da retina, às vezes até pós-operatório de catarata ou uveítes, que são doenças inflamatórias do olho, é a presença do edema macular cistoide, que é um inchaço da área central da visão, que muito comumente afeta pacientes após algum tipo de cirurgia ocular, e que felizmente pode ser tratado com colírios ou com injeções de remédio dentro do olho. Mas é claro, para saber se é isso, então é necessário realizar algum exame de OCT, uma revisão com o oftalmologista, para que possa ser chegado ao diagnóstico correto. E uma outra situação sobre a qual eu já falei aqui no canal, é de uma possível toxicidade do óleo de silicone. Apesar de o óleo de silicone ser relativamente seguro e muito útil para ajudar a manter a retina colada, infelizmente uma certa porcentagem de pacientes onde é utilizado o óleo de silicone, acabam apresentando, devido ao óleo de silicone, atrofia de uma camadinha da retina chamada camada de células ganglionares. E esses pacientes podem apresentar sim algumas manchas, algumas falhas na visão. Não esquecendo também que após uma vitrectomia, a epiretiniana, que é uma membrana sobre a retina, que pode atrapalhar a visão. Alguns casos pode ter até algum resto de perfluorcarbono, que é o líquido utilizado para colocar a retina no lugar, que às vezes pode ficar retido embaixo da retina na mácula. E o próprio fato de o paciente ter tido um descolamento de retina, se a mácula ficou descolada e principalmente se esteve descolada durante muito tempo, é até esperado um grande prejuízo à visão central do paciente. Lembrando que aqui não há como nós darmos o diagnóstico deste paciente, mas apenas estamos comentando algumas causas importantes de baixa divisão após um descolamento de retina. Qualquer dúvida, aproveite para escrever um comentário, não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio. Tchau. 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 Tchau.